Música NERD! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje estamos em mais um desenho de Dragon Ball Z. E aqui, por que você está desenhando Dragon Ball Super ainda? Porque eu estou num clima meio nostálgico aqui de Dragon Ball Z. Eu estou revendo também alguns episódios, eu falei pra vocês. Hoje eu consegui reassistir alguns outros enquanto eu estava desenhando este Frieza. E eu decidi aqui falar sobre um assunto que talvez aí gere bastante discussão. Mas eu acho que é uma proposta interessante que a gente discuta, não é mesmo? Então, a minha proposta de hoje é dizer por que que no começo, pelo menos pra mim, os animes parecem muito melhores. E parece realmente que essa é a evolução natural de qualquer tipo de história serializada, né? É que as coisas vão sempre ficando mais abrangentes, mais poderosas e cada vez mais relevantes, né? E, portanto, fica cada vez menos íntimo, cada vez menos pessoal. E eu começo a reparar que, muitas vezes, o início de uma história tende a ser muito mais interessante, pelo menos pra mim, do que os momentos finais. E antes que você diga que é só pura nostalgia, eu acho que vale a pena a gente analisar essas diferenças. No começo de toda a série, os personagens ainda têm muito a aprender, então o mundo tende a ser muito mais perigoso, né? E as dificuldades dos personagens trazem um senso real, assim, de apreensão pra história. Eu gosto muito de lembrar como no comecinho os desafios eram tão gigantescos. E como a gente tá desenhando o Frieza, vamos falar um pouquinho de Dragon Ball Z. Eu lembro que o Goku ainda usava bastante a nuvem voadora, que é, pra mim, uma evidência de que ele não voava tão bem assim. E só o contexto da ideia dos Sayajins ser aterrorizante, lembra? Tipo, os Sayajins estão vendo, é, inhumano, não sei o que. E quando o Hadith chega, ele derrota o Goku com um soco no estômago e ele rapta o filho dele. Olha o nível de tensão, de perigo, de intimidade que esse poder tinha na época. Eu gosto muito dessa forma mais bruta e, num momento, menor, né? Todo mundo era mais fraco e todo mundo sendo mais frágil, os perigos eram maiores. Eu senti o mesmo com o Naruto. Primeiro episódio, onde ele rouba o pergaminho lá pra prender o Kagebun Shinnojutsu. Toda aquela relação que ele tinha com o Iruka-sensei e aquele maldito traidor lá. Era tudo tão mais íntimo, tão mais frágil, que um shuriken gigante nas costas realmente parecia algo terrível. Algo medonho, algo que... Algo que dava pra chorar. Outro exemplo que não tem nada a ver com o anime é a série Supernatural. Eu adorava o esquema de monstro do dia, somente os dois caçando criaturas, fazendo o negócio da família. Mas tão logo isso acabava, o fim do mundo já estava aí. E uma vez que você sobrevive ao apocalipse e qualquer outra coisa, fica menos interessante depois. E isso é algo que me entristece um pouco nessas histórias. Em qualquer história, quanto mais fim do mundo o negócio ficava, quanto mais explosão da realidade como nós a conhecemos, menos íntimo e perigoso tudo parecia pra mim. Já que a cada passo, os personagens ficavam também cada vez mais insanamente fortes. Mas, logicamente, que há níveis toleráveis disso, né? Boku no Hiro, eu acho que é um daqueles que... Boku no Hiro, a academia é um daqueles que faz isso com muita competência, né? Apesar de a cada momento da série, o nível de poder e de controle do poder vai aumentando, tudo ainda é muito perigoso, muito íntimo e muito importante. E em Dragon Ball Z, pra mim, o Frieza foi a primeira vez que o inimigo foi tão formidável e tão surpreendente que colocou tudo que a gente tinha visto antes em questão de poder em xeque. E apesar dos seus objetivos, né? Dos... fosse lá reunir as esferas e conquistar a vida eterna. Uma vez que isso fica impossível, as esferas viram pedra. Só resta nele uma vontade, íntima e perigosa, que é fazer com que o Vegeta e os meninos enxeridos lá, né? Os salsichos, os escurobidos, tenham uma morte de arrepiar, que nem ele fala. E eu acho que é por isso que o Frieza, mesmo sendo um desses personagens super poderosos de Dragon Ball, um dos mais fortes que teve ali, pelo menos até naquele momento da série, permanece como um personagem interessante, mesmo com tudo isso acontecendo, né? Não é só por toda a sua história com o passado, né? Dele com os Saiyajins e com a destruição do planeta Vegeta, mas também pela maneira como ele se relacionou com os personagens que a gente gosta, né? Aquele sadismo pessoal em destruí-los da pior maneira possível. E é, gente, é esse mal aí que o Goku tem que ser capaz de superar. Essa é a importância da luta do Goku, é contra essa criatura, né? Não somente contra o poder que ele tem, mas também contra toda essa maldade que tem nesse personagem. E numa situação onde até mesmo o Vegeta chora por não ser um super saiyajin que ele esperava, dá pra ver que a situação é muito séria. E isso é demais nesse começo de Dragon Ball Z. Isso não quer dizer que as histórias deveriam acabar por aí, né? Antes das coisas ficarem super poderosas, antes das coisas ficarem super sérias, antes do fim do mundo pra não chegar ali. Eu creio que é só normal mesmo, né? Que os níveis de poderes e a destruição de planetas seja o fim natural de todas as histórias onde tem esse foco no poder, né? Como é no caso de muitos Shonens. Porém, é muito bom poder apreciar novamente o início dessas histórias, onde tudo é mais simples, tudo é mais íntimo e o perigo parece, pelo menos pra mim, muito mais real do que em momentos onde o balanço não vira mais a vida das pessoas, mas a integridade do sistema solar e coisas do gênero. Eu acho também que existe uma outra pessoa que já sentiu esse saudosismo desse momento onde os heróis não eram tão fortes, onde o objetivo não era destruir tudo, né? É uma certa indignação com esse nível de poder absoluto que os personagens parecem obter no final das suas histórias, onde acabam perdendo um pouquinho daquela essência do anime no começo, né? E porém, ao invés de só decidir falar sobre isso num vídeo no YouTube, essa outra pessoa realmente se mobilizou pra criar uma série de mangás terrivelmente mal desenhados online que acabou virando um dos animes mais comentados do ano, o One Punch Man. Colocando tudo que a gente já sabia sobre Shonen de ponta cabeça, né? Eu acho que é por isso que o One Punch Man é tão legal pra quem já conhece anime, porque ele é o único onde você vai torcer pra que o herói perca, pra que tenha um vilão tão forte quanto ele. E onde o mais legal são as pequenas relações com os personagens secundários e não os super mega poderes, né? Todo mundo quer ver a extensão do poder do Saitama, lógico, mas hoje eu me vejo muito mais interessado naquele mundo que ele construiu com os heróis e com os monstros, os humanos realmente sensíveis, né? Que podem perder, que podem se frustrar, que não são invencíveis como o Saitama é. Eu acho que a ideia do que o Saitama é um personagem realmente só existe por causa dessa relação de que quanto mais fortes ficam os personagens, menos interessantes ficam as histórias e mais chateados com a vida, assim como o Saitama é. A história pode ficar se tudo for nesse nível tão gigantesco. Eu acho que aquela frase do filme do Batman talvez possa ser aí, fazer muito sentido pra qualquer série também, né? Ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar o vilão. E realmente, galera, parece que essa é uma relação aí impossível de se escapar de qualquer enredo que você vai ver. As coisas realmente vão ficando cada vez mais abrangentes e mais gigantescamente relevantes e acaba perdendo um pouquinho daquela intimidade. Mas isso é uma coisa que eu tô querendo ver realmente se eu consigo trazer nas minhas histórias quando eu for criar alguma história. Eu sinto que Strawberry Warriors, que é uma série que vocês gostam tanto, tem bastante potencial pra ter um enredo, pra ter coisas legais acontecendo ali e quem sabe a gente consegue criar uma história íntima, legal, interessante, onde os personagens não são overpower, mas que eles podem sim ter ali as suas relações. Guilherme, e o que que isso... Você tá falando de Dragon Ball Super de forma escondida? Não, eu não sei. Eu sei que dessa vez, em Dragon Ball Super pelo menos, a gente tá levando os níveis de poder cada vez mais alto, mas eu não sei se realmente tá tendo essa parte contrária, né? Disso realmente tá ali associado a momentos íntimos entre personagens e a relação que eles têm. Eu não sei se isso tá acontecendo. A noção de perigo real, eu não sei se ela está lá, porque eu não tô acompanhando a série, então eu não tenho como dizer. Se você acompanha e você sente toda essa conexão legal com o personagem, com as histórias, e você não tá ali só pra ver tudo explodir em uma bola gigantesca de energia, como é alguém que dama... Então, eu acho que deve estar funcionando. Se você não tá sentindo isso, talvez seja sinônimo aí de que realmente seria melhor que tivesse parado antes. Mas isso aí é algo que você vai ter que decidir realmente. E fica aqui o avisinho também, antes desse videozinho acabar, que tá chegando a Black Friday pra aproveitar o curso de introdução à pintura digital aí, com um montão de desconto que vai ter no dia da Black Friday. Eu não sei se eu vou fazer um dia só, talvez sejam dois ou três dias, então fica ligado pra você saber quando vai começar. Você pode assinar o meu e-mail, Então aí, eu vou te mandar um e-mailzinho. Quando for o dia do lançamento do cupom, você já vai tá ligadaço pra não perder essa promoção. Então, vai em palavranet.com.br Assinar que você consegue aproveitar. Hoje, aqui nesse vídeo, eu usei a técnica do dragão branco, né? Esse modo de pintar. Primeiro, como se fosse um objeto branco, que na verdade ficou meio verde aqui. Mas por que ficou verde, Guilherme? Ora, porque o céu de Namekusei é verde. Então, faz sentido que exista uma esverdeada em qualquer objeto que fique abaixo de uma fonte de cor indireta tão grande como o céu. E se você quer aprender esse método de pintura e um outro também com cor direto, dá uma olhadinha no meu curso Introdução à Pintura Digital, que ainda tá com 15% de desconto. Mas se você quiser esperar, se você aguenta esperar, fica aí, dá uma segurada que dia 24 aí por volta do Black Friday vai ter promoção zona maneiríssima, beleza? E esse é o nosso frizz aqui, finalizado também, naquele mesmo estilinho, tentando ser um pouquinho mais cinemático. Eu tentei ser o mais fiel que eu consegui aí aos traços realmente do desenho. Eu espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Galera, a gente se vê no próximo. Valeu e falou! Galera, a gente se vê no próximo.